Os números são preocupantes. Mesmo com diversas ações de conscientização, as mortes por acidentes de origem elétrica cresceram 33,6% entre 2013 e 2017. As informações foram divulgadas em um anuário elaborado pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Os dados do anuário são coletados através das notícias que nós recebemos de todas as fontes, principalmente o alerta de notícias do ferramenta Google. A partir dessa notícia, a nossa equipe faz uma depuração detalhada de cada onde foi, como foi, qual é a faixa etária, qual é o gênero. Então a gente começa a detalhar isso, cria um grande banco de dados e a partir daí nós fazemos as segmentações que achamos importantes para a sociedade. O diretor executivo da entidade afirma que grande parte dos acidentes ocorrem dentro de casa. Então acontecem por manuseio de extensões, de fiações, utilizando Benjamins, TES e todas as sortes de dispositivos, fios soltos. Esses são os grandes principais que as pessoas acabam deixando, depois eu arrumo, depois eu arrumo, não tem problema, eu sei como lidar e acaba acontecendo um acidente muitas vezes fatal. Então aquela simples tomada que está em nossa residência pode ser fatal? Aquela simples tomada na sua casa, se não for cuidado periodicamente, e o período é pelo menos a cada cinco anos você fazer uma revisão completa, ela pode te transformar em uma vítima, em alguém da nossa estatística. Segundo a Bracopel, o número de mortes por choques elétricos aumentou no Brasil entre 2016 e 2017. Passamos de 599 para 627 mortes, ou seja, praticamente duas mortes por dia. O Nordeste continua sendo a região com o maior número de acidentes. Em seguida estão Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Infelizmente, apesar de todo o trabalho que a gente faz, as pessoas ainda estão desconhecendo os riscos e estão se colocando em situações de risco, e consequentemente aí vem o acidente e eventualmente a fatalidade. Em Piracicaba, no último ano, foram registradas cinco mortes, segundo o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Para evitar que as estatísticas aumentem, a Bracopel e o Sereste lançaram um projeto Pacto pela Vida. A ação deve criar políticas públicas para a redução de acidentes elétricos. Ele foi criado um grupo de trabalho na questão técnica, na questão de comunicação com a rede social, jornais, entre outros, e um de comunicação em massa com os alunos das escolas públicas dentro do município de Piracicaba. Então, esse grupo de trabalho que envolve a Bracopel, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Sereste, sindicatos da categoria, Prefeitura Municipal de Piracicaba, é um trabalho coletivo de informação e disseminação de ações preventivas e protetivas contra o risco elétrico. O que a gente percebe muito, há um descaso com as legislações, as normalizações, as pessoas não seguem ou desconhecem as legislações e desconhecem o risco. Então, acham que um choque vai, sei lá, assustar um pouco, mas a pessoa vai continuar viva e não sabem que 50 volts aplicado a um ser humano mediano já pode criar uma fibrilação cardíaca e levar à morte.